Fala galera, beleza? A gente aqui, gente, hoje eu tô trazendo mais vídeos pra vocês e aqui, mano, dessa vez aqui, tá, gente, mano? Como se podem ver, tá, gente? E estamos aqui, mano, pra mais um vídeo, mano, do evento Vans, tá? Dessa vez aqui, tá, gente, mano? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá, mano? Que lançou aí neste evento Vans, tá? Que no caso, mano, são os itens limités, beleza? Galera, mano, se vocês ainda não jogaram esse mapa, provavelmente vocês vão estar nascendo aqui ou lá na frente, beleza? Mas se vocês nascerem aqui, vai estar indo lá pra frente onde tá esse nome Limiteds, beleza, mano? Indo aqui, mano, pra esse nome Limiteds, tá, gente? A gente vai estar indo aqui, beleza, mano, em Limiteds e vai estar entrando nesta loja aqui, velho, como vocês podem ver, beleza? Entrando aqui, velho, vocês podem ver aqui, mano, que tem este chapéu, mano, até que daorinha, bem bonito até, tá ligado? Gostei, beleza? E tem aqui, ó, esse Limited, mano, vai estar chegando aí, tá? No caso, vai ficando das 1 da tarde até 2 horas da tarde, beleza? Então, ó, quando esse vídeo, mano, for lançado, já entra e compra, beleza? Mas lembre-se, tá, gente? Ó, outra coisa, mano, que eu quero falar pra vocês, beleza? Tem a chance desse item, mano, ficar caro ou barato, beleza? Então, se vocês quiserem, mano, ter a chance, mano, de lucrar Robux, compra e venda, tá ligado? E aí, mano, vocês, talvez, mano, vai lucrar alguns Robux, beleza, mano? Porque esses itens, mano, vai estar virando Limited U, tá, velho? Limited normal, eu acho, mano, não sei, tá? Mas eu acho que, mano, vocês já sabem o que se trata de Limited, beleza? Então, mano, vamos lá, vou estar comprando e vocês vão estar vendo, beleza, mano? Eu acho que amanhã, mais ou menos, esse item vai estar ficando... Ou amanhã ou depois de amanhã vai estar ficando, é... de... é pago, tá? No caso, de graça, beleza? E vai estar saindo de sale de 200 Robux, vai pra, sei lá, 480, 500 Robux, beleza? Lembrando, não tenho nada confirmado que ele vai ficar caro ou barato, tá, mano? Então, literalmente é isso. Se você quiser comprar pra ter a chance de lucrar, compra aí, beleza, mano? Que eu acho que vale a pena, tá? Então, vou estar comprando aqui, beleza? E GG, velho. Comprei o item, já tá no meu inventário, velho, como você pode ver, tá? Equipe do Roblox, ok? Então, vamos embora, mano, no meu inventário pra vocês verem, tá? Bora! Beleza, galera, mano? Vamos embora, então, mano? Como você pode ver aqui, mano, no meu inventário tá aqui, ó, o Vans Sharkboard, beleza, mano? É um item, mano, bem topzão, tá ligado? E, galera, como você pode ver aqui, ó, ele vai estar ficando colecionável lá, mano, depois, tá ligado, velho? Aqui tem a descrição dele, mas, mano, de 200 Robux, mano, ele vai ficar off serial e depois vai virar um item limited, como da outra vez, tá, velho? O que aconteceu no evento do CSI, tá, gente, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, red, beleza? Vocês podem ver aqui, mano, esse item aqui, ó, você pode ver que ficou pago, tá? No caso, o mais caro, né, velho? Ele era, sei lá, uns 70, 80 Robux e agora tá 800 Robux, tá, mano? Virou limited, velho, como vocês podem ver aqui, beleza? Então, literalmente é isso, tá? Não só esse item, velho, como virou, mas também esse daqui, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, beleza? Mano, vou pegar aqui, ó, eu acho que é... é shoulders, talvez? Shoulders, shoulders, shoulders... não, eu acho que é neck. Vamos lá, então, ó, vocês podem ver aqui, mano, também esse daqui do CSI, tá, gente, mano? Virou limited também, beleza? Aumentou o preço bastante, tá? E tá 600, antes era 70, tá ligado? Esse aqui eu comprei por 70, esse daí eu tenho certeza, tá? E agora tá 600, então eu recomendo vocês comprarem, tá? Mas também, é, depois, mano, tipo, pode tá aumentando ou diminuindo o preço que está, beleza? Eu acho que vai aumentar, galera, então pode tá comprando aí, mano, que eu acho que vocês vão tá lucrando do mesmo jeito. Pra tá vendendo, lembrando, vocês precisam de, é, prêmio, tá? Vocês podem tá colocando aqui, ó, vender por 600, é, 620 e aí você vai tá, é, conseguindo 430 Robux, beleza? Então, literalmente é isso, gente, mano, o vídeo foi isso, mano, muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se, mano, de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos aí, beleza? Então, literalmente é isso, mano, valeu-se, valeu-se, fui! Tchau, tchau, mano, o item de hoje é extra aqui e vai ter mais outros itens aí, tá, gente? Mas é isso, mano, amanhã e depois da manhã eu vou tá trazendo aqui, mano, outro vídeo pra vocês aqui, mano, mostrando esses outros dois itens aqui e tá notificando vocês, beleza, mano? Pra vocês não esquecerem, beleza? Então já ativa aí, mano, o sino, tá, aí do canal pra você estar recebendo notificação dos vídeos, beleza? Então, literalmente é isso, gente, mano, até o próximo vídeo, valeu-se, alunos e fui! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!